Olá malta, hoje trago-vos um híbrido. Não, estava a brincar. É o Hyundai i10 GPL. Como podem ver, já não traz o típico autoclante azul que viemos antigamente. Temos também aqui uma bagageira que é exatamente igual à do i10 normal. Aqui no fundo temos, em vez do pneu de emergência, o tanque do GPL, que pode ser uma desvantagem. A solução para isso, não furem, tem bom remédio. Está bem? Vamos lá conhecer por dentro. Cá dentro, é em tudo igual ao i10 normal. A única diferença é aqui embaixo um botão que diz LPG, que serve para comutar entre um e outro tipo de combustível. Temos aqui no quadrante os indicadores do nível de combustível, tanto do depósito de 40 litros de gasolina, como do depósito de 27 litros de GPL. A nível design, é um pouco mais pobre que o Volkswagen Up, que a gente já tinha ensaiado. Mas, dito isto, não tem pior qualidade. É muito bem montado e não tem barulhos parasitas. Aliás, eu já tinha elogiado a qualidade da Hyundai noutras oportunidades e mesmo para este pequenino i10 eu mantenho a mesma opinião. Vamos então dar uma voltinha? Vamos lá então. Começando aqui pelo motor. 3 cilindros, 1 litro de cilindrada, mas ao contrário do Volkswagen Up, que tinha 75 cavalos, este só tem 67. Mas aqui a maior dúvida é se realmente existem diferenças entre o modo da gasolina e o modo GPL. Portanto, o que é que eu vou aqui fazer? Vou fazer um arranque tradicional do 0 ao 100 e perceber nos dois modos se há aqui diferenças ou não. Está bem? Então vamos lá. Vou parar aqui. Eu vou fazer. Isso é partir. Vamos embora. Pronto. Pronto. A gasolina fez 15.5 de 0 ao 100. Agora vou experimentar a GPL. A GPL, vou parar também. E... Sem partir. A GPL fez 16.2. Portanto, foi 7 décimos de segundo mais lento. Portanto, outra questão que se coloca também é os consumos. Portanto, dizem que também o GPL gasta um bocadinho mais do que as versões da gasolina. Vamos experimentar também. Portanto, eu vou entrar aqui numa estrada a direito e vou fazer o mesmo ensaio. Vou usar aqui a quarta velocidade a cerca de 60 a 61 km por hora e vou tirar a média que consigo fazer com um e com o outro. Então vamos lá. Ora bem, aqui a gasolina, na mesma estrada, estou a conseguir um consumo médio 3.1. 3.1. Pronto. Mudando e repetindo, outra vez aqui no mesmo sítio, com o GPL ligado, nas mesmas condições, reparem, está a fazer 3.3. Portanto, duas décimas de litro é o que separa aqui o 95 do GPL. A nível de competição direta dos cidadinhos de cinco portas, temos o Volkswagen Up, que já tínhamos ensaiado na semana passada. Portanto, é melhor ou é pior? Na minha opinião, eu acho que aqui o i10 não é pior. Portanto, provavelmente aqui em design interior perde um bocadinho. Eu acho o Up mais jovial. E mesmo por fora, este i10 até é bonito, mas não é neste cinzento. Se noutra cor, eu acho que são equiparados a nível de design exterior. A nível de preço, o i10 custa base 12 mil euros, que é cerca de 2.500 euros menos que o Volkswagen Up. Mas não pensem que é mais barato porque é mais básico. Nada disso. Aqui, por exemplo, o i10 tem um infotainment que é quase um autorádio semelhante ao que temos no Up. Por exemplo, o Up não tem travões de disque atrás e este tem. Portanto, não andaram aqui a poupar de maneira nenhuma. Agora, o preço desta versão, a GPL, é 13.200 euros, que é 1.200 euros mais que a versão de gasolina base. Portanto, será que compensa esta versão mais cara? Eu nem queria fazer as contas, merceeiro. E ao preço dos combustíveis hoje, que ainda tem aqui uma diferença grande entre o GPL e a 95, são precisos mais ou menos 27 mil quilómetros para poupar estes tais 1.200 euros em GPL. Portanto, 27 mil quilómetros para uma pessoa normal é mais ou menos um ano, ano e meio. Portanto, num ano, ano e meio, temos estes 1.200 euros já recuperados e a partir daí é só lucro. A partir daí é só lucro. Portanto, uma típica conversão, por exemplo, de GPL nas oficinas, custa entre 1.500 a 1.600 euros. Aqui, já vem de fábrica por 1.200 euros. Portanto, parece-me um excelente negócio. Não andamos a passar fios, nem cabos, nem botões que estão escondidos nos isqueiros. Aqui temos tudo integrado, com os mostradores, tudo de fábrica. Portanto, em jeito de conclusão, é verdade, o GPL gasta um bocadinho mais e tem um bocadinho menos de potência que as versões de gasolina, quando nós conseguimos comprovar isso aqui com as nossas medições, um bocadinho amadoras, mas realmente provámos essa tendência. Agora, não são diferenças? Sim, descomunais. Bah, estão ali, valores muito marginais e eu acho que realmente ainda assim compensa. Dinamicamente, este i10 não é tão bom como o up, confesso. Pronto, esta direção é um bocadinho mais filtrada e mais assistida que no up, que tinha mais boas sensações. Este pesa um bocadinho mais também, cerca de 100kg, portanto, também perde um bocadinho também com a agilidade que o up tinha. A caixa tem relações demasiado curtas e, portanto, acho que isso prejudica um bocadinho os consumos. E, tirando isso, é tão prático como o up e esta versão, mesmo a GPL, é mais barata em 1300€ do que o Volkswagen Up, por exemplo. Então, eu acho que é um bom negócio, está bem? Espero que tenham gostado. Continuam-nos a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube. E agora, tomem lá aqui uma segunda de 3 cilindros. Até para a semana!